Forra do Vaqueiro Forra da mulherada Pra farra do Vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais Faredão ligado Pra farra do Vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais Faredão ligado Pra farra do Vaqueiro A vaquejada começou Faredão já tá ligado Forneta tá falando, convidando a mulherada A vaquejada começou Faredão já tá ligado Forneta tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada Vem a mulherada Vem a mulherada pra farra do Vaqueiro Bora mulherada Vem a mulherada Vem a mulherada pra farra do Vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais Faredão ligado Pra farra do Vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais Faredão ligado Pra farra do Vaqueiro Bora mulherada Vem a mulherada Bora mulherada Pra farra do Vaqueiro Bora mulherada Vem a mulherada Bora mulherada Pra farra do Vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais